Olá, seja bem-vindo a STP TV. Hoje venho falar sobre o filme Espinho da Rosa, o primeiro filme de cinema negro escrito, realizado e produzido em Portugal. Comigo terei os dois protagonistas desta produção. Veja uma breve reportagem e já vou apresentar os meus convidados. Muito boa tarde, é uma notícia de última hora. Está praticamente a chegar ao fim um dos maiores casos de pedofilia no país. Com a realização de Filipe Henrique, cineasta guineense, este filme é uma co-produção entre Portugal e Guiné-Bissau, que conta com a produção da Plural Entertainment Portugal e da produtora do Chilin. A obra engloba um elenco forte, representado por atores de renome de origem negra, Júlio Mesquita, Adi Batista, Ângelo Torres, Daniel Martinho, Silmara Moraes, Érico Santos, Sónia Neves e Ricardo Abril. Este projeto venceu a categoria de melhor filme estrangeiro no Festival Internacional de Angola, tendo sido premiado em três categorias no Festival Internacional de Cinema de Zanzibar, em 2014, o maior festival de cinema da África Oriental. Ganhou também o Prémio de Melhor Filme de Cinema Africano, Prémio Especial do Júri para Autor Principal, Júlio Mesquita, e melhor longa-metragem internacional, Prémio Silverdau. O filme foi selecionado também para o maior festival de cinema negro nos Estados Unidos. Foi também cabeça de cartaz no maior festival de cinema em Portugal, o Fantasporto, de 2014. Finalizado em setembro de 2013, o Espinho da Rosa já conta com 10 seleções para festivais internacionais de cinema, 3 festivais nos Estados Unidos, 2 em Portugal, o Festival de Angola, 2 festivais na Alemanha, Canadá e, recentemente, o Festival de Zanzibar, na Tanzânia. Olá, sejam bem-vindos a SCPTV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande tê-los aqui connosco, dois grandes atores que estão a ter um protagonismo enorme depois do lançamento deste filme, um grande filme. Tenho que dar os parabéns desde já ao Filipe pelo fantástico filme que fez, pelo fantástico Argumento, pelo tema escolhido e também pelos atores, principalmente pelos grandes atores que escolheu e que estão a fazer deste filme um sucesso que realmente tem sido. Começo com o Júlio, vamos conhecer o Júlio. Quem é o Júlio, de onde veio e como é que começou nesta área do cinema? Bem, eu comecei no teatro, portanto, já no secundário, comecei a fazer teados, portanto, fazia parte do grupo de teatro e terminado o secundário concorri para o conservatório, para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Entretanto, me ia trabalhando já no teatro, com o grupo de teatro, que é o Teatro Praga, portanto, estive no início, ou seja, portanto, na fundação dessa companhia. E pronto, e ao mesmo tempo, portanto, as aulas, alguns trabalhos... Mas sempre sobre o que queria trabalhar nessa área ou surgiu assim por acaso? Quer dizer, foi uma coisa que fui descobrindo, não foi por acaso, não foi por acaso, foi uma coisa que fui descobrindo, não é? Algum gosto, portanto, sempre. Gostei muito de ler, não é? Aquela questão das histórias, de ouvir histórias e de criar e imaginar. E pronto, foi uma coisa que depois foi-se desenvolvendo, não é? Portanto, com o seu tempo, não é? E pronto, e foi por aí, portanto, o processo depois foi trabalhar em algumas companhias, fazer algumas pequenas coisas para a televisão, também, aliado depois ao ensino, também. Portanto, Portanto, foi um paralelo ali entre as duas coisas. Sim, sim, sim. E vamos conhecer já a nossa segunda convidada, a Adi, muito bem-vinda. E faço-lhe a mesma pergunta, como é que começou neste mundo das artes e do cinema? Eu comecei a fazer um casting para o Equador, em 2008, consegui o casting, depois disso, queria continuar, então fiz duas peças de teatro, uma no Teatro da Barraca, a outra na Dona Maria, e depois fiz alguns workshops, e daí surgiu o casting para o Espinho da Rosa, e pronto, espero continuar. E também sempre soube que era o que queria fazer. Sim, sempre, 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 mas nunca tive a oportunidade de fazer e consegui ter essa oportunidade cá. E nós sabemos que, principalmente nos países africanos, o cinema ainda não é uma arte tão bem desenvolvida como o deveria ser. Como é que os vossos pais aceitaram essa vossa escolha pelo cinema? Que certamente sonhavam os filhos, engenheiros, médicos, doutores, e não atores. Como é que foi chegar a casa e dizer, pai, mãe, eu quero ser atriz ou atora? Como é que reagiram? Eu, por acaso, a minha mãe adorou. Porque ela sempre, eu sempre estava no meu mundo, sempre a imaginar coisas, então ela sempre dizia ao meu pai, ela, qualquer dia, ela vai dizer que quer ser atriz. E foi assim, também na minha família, tenho a minha irmã que canta, tenho uma outra irmã que gosta, assim, das artes, já jantou, vamos dizer, que é uma família, assim, artística. Já está no ADN da família. E o Júlio, como é que foi? O processo também foi, assim, pacífico. Sim, ou seja, de alguma forma, devido a toda esta história que está para trás, a questão dos livros, portanto, fácilmente foram percebendo que se queriam existir ali uma veia mais artística, uma tendência mais para a questão das artes, neste caso o teatro mesmo. Claro que lembro-me, não é? Quando era bem mais novo, salvo eu ainda estava na escola primária, e a minha mãe dizia, tens de estudar para ser médio. E pronto, mas, mal ou bem, isso não aconteceu. Portanto, acabei para estudar, mas passei a ator. E encenador. Tudo aquilo que as pais, enfim, não sonham para as filhas. Não, mas a minha mãe gosta sempre muito de vir ver o teatro, e adorou o filme mesmo. Gostou imenso do teu trabalho. Eu também. Sim, não, é verdade. E ela fica sempre muito emocionada. Inclusive a minha irmã também seguiu por este caminho. É verdade. Portanto, foi uma má influência para a sua irmã. Estou a brincar. Não conseguia, não conseguia, não é? Portanto, foi mais forte do que... É, não é? Não, mas ela está muito bem. Ela está muito bem e... Ela está a estudar também, portanto, na escola superior teatro e cinema e está a fazer um ótimo trabalho. E em relação às oportunidades, porque, de facto, nós sabemos que a qualidade não falta. Temos bons atores, principalmente africanos, neste caso falo de atores africanos, aqui em Portugal. Em termos de oportunidades, têm tido oportunidades para trabalhar na vossa área? Eu tive poucas oportunidades, talvez por causa do meu sotaque. Não sei. Mas tive... É um bocadinho difícil, mesmo. Mas acham que, pelo facto de virem de um país para a OPA, as portas fecham-se de alguma forma? Ou acham que esta área, que é mesmo uma área complicada, a área do cinema é uma área complicada? Ser ator em Portugal é complicado? É, é complicado. É mesmo isso. É mesmo a área que não ajuda. E ainda assim continuam a insistir em ser atores. O que é que nos leva a insistir? Sim. Eu acho que temos que lutar por aquilo que queremos fazer, que é representar. E então, seja fazer sacrifícios por isso, vamos fazer. E ao Júlio, o que é que o leva a continuar em si nessa área? Neste momento, é quase mais uma necessidade. Portanto, é como se fosse uma função. Sim. Se calhar, de uma forma simples, se calhar é a questão do médico. O médico, de uma altura, portanto, é um gosto, é uma coisa que pega-se desenvolvendo. E então opta por estudar, não é? E os tais sacrifícios acabam por ser semelhantes. Mas, no meu caso, sinto mesmo que é uma necessidade. Porque, pronto, para além de fazer o trabalho de ator, também dou aulas. Portanto, é a questão do ensino. Exato. E acaba tudo por se interligar e conjugar. E as coisas fazem todas sentido. Pronto, depois existe a questão do cinema, da televisão, de alguns spots publicitários, dobragens também. Mas é que, como eu lhe digo, para mim, neste momento, é quase uma necessidade. Não faria sentido não fazer teatro para si. Ou não fazer cinema. Só faz sentido fazer teatro. E cinema, e comem loja. Exato, exato. E tudo que está a volta. E eis que surge, então, o convite, a oportunidade para este filme, O Espinho da Rosa. Primeiro, como é que tiveram conhecimento da realização que se iria fazer este filme? Como é que foi o contacto com este filme? Eu foi... Estávamos a fazer um workshop com o Ás Doutores, que era o nosso professor. Que é um excelente ator. Exato. Ele é diretor de atores. É verdade. São de atores no filme. Exatamente. Ele também já esteve aqui connosco. Mesmo. E é muito bom, de facto, naquilo que faz. E já tem uma carreira enorme. E ele já conhecia o Filipe Henriquez e convidou-o a ir ao workshop, só para ver, assim, fazer um casting. E foi daí que surgiu O Espinho da Rosa mesmo. Foi desse workshop mesmo. E com o Júlio, como é que foi? Eu conheci o Filipe, ele estava, portanto, ainda a estudar, portanto, na formação. E na escola eles tinham por hábito de contactar alguns atores para, portanto, fazerem as curtas-metragens ou pequenos episódios, de pequenas séries. E então participei numa delas e foi precisamente com a turma do Filipe. Ou seja, e pronto, conhecemos. Ele gostou do meu trabalho. E mais tarde se chamou-me para um projeto, que era uma curta-metragem, que era o Vejo de Quando Lá Checares. Também premiada, também com os excelentes atores, com o Daniel Martim, com o Joaquim Horta. Com o Joaquim Horta. E pronto, acabou tudo muito bem. E, entretanto, depois para este projeto, para o Espinho da Rosa, ele voltou a chamar-me. Mas, curiosamente, era para um outro papel. E como é que chegou? É verdade. Curiosamente, era para um outro papel. Como é que chegou? Não sei, provavelmente terá sido em reuniões, em conversa de produção, que acabou por se optarem em me chamarem mim para fazer, então, o David Lunger. Personagem principal. Sim. Foi aquela escolha disso. Mas tudo fez sentido. Mas, no final, tudo fez sentido. Acabou por correr bastante bem. E ser premiado, precisamente, por esse papel. Mas, voltando um pouco atrás, quando leram o guião, quando vos falaram sobre o que seria este filme, os temas que iriam ser focados, como é que se sentiram em relação a isso? Porque são temas, até certos pontos, pesados. E até certos pontos, tabus também. Como é que se sentiram e posicionaram em relação a isso? Eu, por mim, foi... vamos dizer, um desafio. Mas gostei tanto da história e mais principalmente a história do pé de cabra, que é uma história que se fala em alguns países de África. Então, uma coisa que toda a gente normalmente conhece. E já agora, conta-nos um pouco sobre a história do pé de cabra, porque, de facto, em São Tomé nós não temos esse mito, essa história. O pé de cabra, na Guiné, é uma mulher bonita, linda, que normalmente, quando... que fica normalmente à beira da estrada, à espera de uma pessoa, um homem, passe e ela entra no carro, seduz o homem e, no dia seguinte, ninguém sabe do homem. Morreu. É uma história assim, um bocadinho... São aqueles mitos. Exato. Mas fala-se tanto na Guiné que... Toda a gente conhece. Toda a gente conhece. É daquelas histórias que os pais gostam de contar de noite, assim, quando não há luz. Exatamente. E que chamam os filhos para contar as histórias e que são realmente assustadoras, que ninguém consegue dormir o resto da noite. Exato. E conseguir-me adaptar, então, essa parte da história a outros temas. Portanto, foi feita ali uma fusão. E estava a falar, então, quando recebeu, quando leu esse guião, como é que se sentiu em relação a isso? Como é que se posicionou? Tentei o máximo entrar mesmo na... Como é que se diz? Desculpa. Em sensibilidade, na personagem. Sim, exato. Obrigada. Estava a pensar em francês. Ou francês. A palavra não estava a sair. E falei também muito com as lutadoras, sobre esse papel. Pedi também muita ajuda do Anjo Torres, do Filipe também. Falei sobre isso a alguns atores também, porque precisava mesmo... Porque é um papel mesmo pesado. E precisava... Estava a precisar de um bocadinho de ajuda que me... Guide? Como é que diz? Orientar, sim. Orientar, sim. Exato. Para poder mesmo entrar na personagem. E não sentiu que seria um choque, principalmente cultural, o papel que iria representar? Um bocadinho. Um bocadinho. Mas... Conseguiu o interiorizar. Exato. E o Júlio, como é que foi o seu primeiro contacto com o guião? Sim. Foi daquelas coisas... Foi fantástico. Porque eu recebi o guião e li-o assim, tipo... Sabe? Mesmo sem parar. E é daquelas coisas que a determinada altura tu emocionas-te. Não é? E só através da leitura. Pronto, é uma coisa normal. É banal. Mas pronto. Existiu logo ali uma ligação grande e... Não sei, foi... Percebes-se, não é? Quando tu recebes um guião percebes que pá, isto é muito bom. Mesmo. Isto possibilita que se faça um ótimo trabalho. E na altura li-o ainda com outros personagens que era para ter feito. Exato. Sim, sim, sim. Mas percebeu-se mesmo muito bem. Porque existe ali uma questão de identificação também. Ou seja, tens de te identificar com a história. Exato. Com as personagens. E de certa forma acabas por trazer também a tua vivência, as tuas memórias. E tens de estar disponível para isso. E... E... Quando isso acontece, não é? Sentes que... Há essa ligação. E antes de mais, não é? Antes desse trabalho mais técnico, não é? Que é a questão da preparação da personagem, a preparação das cenas, de estudar. Tem de existir essa ligação emocional, afetiva, grande. Quando isso não acontece. Também é possível fazer um bom trabalho. Claro que sim. Claro que sim. Mas a verdade, a questão da verdade, não é? Tem a ver justamente com isso. Identificaste-te com aquilo. Exatamente. E aí o trabalho fica muito mais fácil de fazer. E também... A responsabilidade é maior também. Portanto, o trabalho, como é que é de dizer, nunca é fácil, não é? Mas... Mas sim. E lembro-me que ter ligado para o Filipe e dito, de facto, para o Filipe é fantástico, é muito bom. E ter lhe dito mais ou menos isso que estou a dizer agora, aqui... Sim, portanto, quer dizer... E em relação à questão que coloquei à Adi, a parte de... Tendo em conta que são temas pesados, até certo ponto poderia chocar a sociedade, não só a sociedade em que estamos, mas tendo em conta que é um filme internacional neste momento, já não é apenas um filme feito em Portugal para português ou para este pequeno retângulo, mas é um filme que já conquistou o mundo. Em relação ao mundo onde este filme já chegou, pensaram alguma vez que fossem ferir sensibilidades, fossem revoltar de alguma forma algumas pessoas que pudessem ver este filme? Eu, no início, nem estava a pensar nisso, por acaso. Só pensei nisso quando fui para o festival onde o filme foi nomeado, em Zanzibar, em que, durante o filme, estava mesmo à espera que as pessoas talvez me esperassem a dizer, a criticar o filme, mas foi tão bem recebido. Exato, pela questão que estávamos a falar de ser um país muito humano e, de facto, em termos de tradições, ser muito rígido, muito rigoroso. exato, mas se não, receberam mesmo bem o filme, falaram bem do filme, gostaram imenso das histórias e até ficaram emocionadas com o filme, sensibilizados, por aquelas histórias de violação, vamos dizer, ficaram mesmo, houve pessoas que vieram falar comigo como se eu fosse mesmo a rosa. como se a história tivesse sido consigo e não com o personagem. Exato, então fiquei mesmo, fiquei feliz, muito feliz mesmo, muito, muito. E esse, será que é esse o poder do cinema, de contar histórias, não só histórias maravilhosas, histórias inventadas, mas histórias reais e que nos tocam a todos e que não podem ser contadas de outra forma? Eu acho que sim. Sim, é curioso, não é, que em alturas de crise portanto, a cultura acaba de alguma forma por ser sempre penalizada. Sempre. Sempre. Mas a arte, a cultura, tem essa particularidade que é quebrar barreiras. Nas várias áreas. Abrir portas, de alguma forma inspirar as pessoas. e no limite de mudar mentalidades. Mas desde que existe essa verdade que existiu neste trabalho, as pessoas identificam-se com isso e ligam-se emocionalmente à história. E há mensagem, é lógico. Exatamente. Isso é aquela coisa que se diz a tal magia. E acho que o cinema tem essa capacidade de mudar vidas, mudar histórias eu acho que sim. Eu acredito que sim. E que inspire as pessoas a melhorar enquanto seres humanos e a melhorar também o relacionamento com os outros, com o mundo, com todas as questões. E é uma responsabilidade para vocês enquanto atores. Sentem essa responsabilidade? Um bocadinho. porque de facto muita gente vê os filmes, os vê nesses papéis e acabam por se identificar um pouco mais com este ou com aquele papel, um pouco mais com este ou aquela personagem. Portanto, acabam já por ser os atores a contar a história. É o realizador, é o violinista que escreve, mas são os atores que a contam. e a forma como contam influencia no sucesso ou não de um filme? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Existem tantos outros fatores. Portanto, é uma equipa. Portanto, são os técnicos, é o Luz, são os cabos que têm de ser puxados, é inclusive a questão do catering. Portanto, quer dizer, é um tolo. Nós somos mais um ingrediente. E de alguma forma, portanto, todo o trabalho é válido. Todo o trabalho é válido e é importante e deve ser reconhecido. E muitas vezes era isto que estava a dizer, de facto, se calhar, pronto, tudo bem, o ator dá a cara, dá a voz, dá o corpo, dá o... Mas há pessoas que estão. Mas existem tantas outras pessoas portuguesas que levantaram este projeto. Fizeram... As coisas pudessem acontecer. Ou seja, por exemplo, a questão técnica, não é? Quer dizer... Que é muito importante. Claro, ou seja, se... se o ator, de alguma forma, se o microfone não está bem, a voz do ator acaba por ser prejudicada. Entende? A maquilhagem. A maquilhagem. Exatamente. Tudo isso influencia. é mesmo essa questão da equipa. E sim, portanto, a grande responsabilidade é a questão de dar a cara. Mas, de facto, o trabalho do ator também é fruto do outro trabalho todo que não se vê, das outras pessoas todas que não se vê. E como é que foi? Se o ator, desculpe, se o ator, de facto, se existe esse reconhecimento e se tem sucesso e também é fruto do outro trabalho todo. É lógico. E como é que foi juntar essa equipa toda? Certamente, a maior parte dos atores não se conheciam entre si e tem que se criar uma certa empatia para que transmita essa verdade de que estava a falar. Como é que foi lidar com todos os outros atores? Por mim, eu já conhecia o Ângelo, a Asimara Moraes, o Daniel Martinho. O único que eu não conhecia era o Júlio. E curioso que foi os dois que acabaram por contracenar. Mas também tivemos, falámos muito também sobre os papéis, a relação David e Rosa. Falámos muito com o realizador também com o Ângelo e eu acho que foi foi uma boa química. E com os outros também, a equipa, que seja do som e pronto. Eu acho que foi um trabalho em conjunto. Eu acho que foi isso que foi por isso que o filme está como está. Maravilhoso. Com certeza maravilhoso. Já voltamos à nossa conversa. Vamos fazer uma breve pausa para vermos uma reportagem. Hora baixa. Nos arredores de Londres fomos visitar o café Alcabulan de gerência São Tomense e Angolana. Isso é uma parceria entre Santo Meio e Angola. Estamos abertos há seis meses e pronto. Estamos lutando, não é? Ganhar clientelas e divulgar o melhor que temos, o melhor da África, não é? Tanto de Santo Meio como de Angola, principalmente a gastronomia. Toda a gente é bem-vinda aqui nesse espaço chamado o espaço Alcabulan. O que significa em português? Alcabulan é o nome antigo que se diz que é o nome da África. Mas as pessoas ficam na dúvida com o nome, olham para o nome, fazem cara feia, mas é como outro nome qualquer. Podia ser o nome Café Rio, Café, sei lá, constrido por qualquer outro nome. É fácil, digamos, estando cá a residir no Reino Unido, conciliar esta parte europeia e africana aqui no vosso espaço? Fácil, fácil, não é. Porque há muitos obstáculos a ultrapassar e... Mas... é sempre... Quando alguém quer abrir um empreendimento encontra barreiras e temos que ultrapassar essas barreiras. É um mix que a gente faz entre a comida de Santo Meio, a comida de Angola e muitas das vezes a comida dos outros países. A gente tenta conciliar um bocadinho e por acaso há uma aceitação muito boa. Relativamente à gastronomia de Santo Meio, o que vocês têm aqui para oferecer aos clientes? Bom, a gastronomia, primeiro é a banana, não é? Que é o símbolo nacional. Temos banana cozida, assada, frita, é pá, caril, banana de caril e... é o primeiro, não é? Depois temos a nossa banana cozida com peixe grilhado, tal molho de peixe seco e também temos o nosso calulú, tanto de galinha como de peixe fumado. Quem são os vossos clientes? Bom, os nossos clientes, epa, somos bem abençoados porque, para além dos palopes, mas o CPLP, não é? Também temos tido os brasileiros, os portugueses, temos tido também clientes da Nigéria, também há uma semana atrás servimos também os pratos da Nigéria, temos tido clientes da Ghana, da Uganda, da... também indianos, asiáticos, os de leste, temos tido os russos, clientes da Rússia, jamaicanos. Portanto, os que não são são tomenses que frequentam o seu espaço, costumam, digamos, pedir os pratos de São Tomé? Bom, eles chegam cá como vê aí, não é? Temos comida aí... Vem para casa aí o arroz de Índia na casca de coco. Exatamente. Pronto, isso também é uma maneira de divulgar a nossa cultura, não, também fora do país, não é? E quando os nossos conteranos verem esse programa, para ficarem a saber que, embora nós estamos longe, não é? Mas ainda estamos ligados à terra, não é? Ainda temos saudade das nossas coisinhas. Eu nasci em Angola, mas os meus pais são de São Tomé. Ah, os seus pais são de São Tomé. Tu és angolano, de origem... São Tomé, de origem angolana. Costuma frequentar esse espaço? Sim, e vem cá com alguma frequência, para matar saudades da comida da terra, não é? E também por ter relação com a dona do restaurante, não é? Que somos amigos, não é? Somos amigos conhecidos há algum tempo e geralmente vem cá fazer uma visita. O fundo gosta deste espaço? Gosto deste espaço, sim. Você vive mesmo aí na zona, Vivo aqui na zona e é para matar saudades, não é? Para falar a língua, não é? Porque normalmente eu como trabalho no centro da cidade, ensino tudo em inglês e venho cá sempre matar um bocado de saudades e falar português, não é? Habitualmente, quando chega cá, o que é que mais lhe apetece comer? Ah, normalmente, primeiro vou sempre pela banana, não é? A banana frita, a banana cozida, que é o típico, e o fujo também, não é? Vivo para aumentar o fujo também, salvar do fujo. Eu gosto deste espaço aqui, o povo que é muito amigável, toda a gente nos dá apoio, é uma beleza até, é um, como se diz, nós somos abençoados em tiverem este espaço de ser chamado nosso, eu gosto muito, adoro. Relativamente ao comer de África e você que nasceu em Portugal, como é que é a sua relação com o turismo? Eu, bom, eu tive sorte que sempre fui educado a comer comida africana, desde pequeno, eu e os meus irmãos, calulou, feijoada, tudo isso, as bananas, com o peixe que a minha mãe faz, e também, pá, eu gosto muito da comida africana porque é a minha parte, também é a minha cultura, e também é a comida europeia, às vezes eu como, mas eu sou mais... Vocês já esteve em São Tomé? Já, já estive, já estive, adorrei, adorrei a melhor férias da minha vida. Fez lá amigos em São Tomé? Fez muitos amigos já em São Tomé, conheci a minha família, fiz lá, conheci a natureza, beleza de São Tomé e ainda por cima, pá, foi incrível, eu acho que foi incrível, eu acho que devia toda a gente ir lá conhecer São Tomé, conhecer África em geral, mas conhecer lá São Tomé, e mesmo saber o que é que tem lá naquele país, que é uma coisa certa, já ouvi muitas histórias de São Tomé e África, mas, pá, São Tomé tem muita coisa a dar no mundo que as pessoas não sabem e não conhecem, então, eu acho que devia toda a gente ir lá e visitar um pouco. O Café Al-Kabulan, nos arredores da capital inglesa, é um espaço onde se pode saborear comida africana, sobretudo, São Tomense e Angolana. Voltamos à conversa com os nossos convidados e estamos a falar deste fantástico filme, O Espinho da Rosa, que já tem tido reconhecimento internacional e há pouco, em off, estávamos a falar porque, de facto, este é um filme que já chegou a outros patamares, já não ficou apenas aqui neste retângulo, mas que saiu para o mundo, Estados Unidos, por esta Europa fora, por África, enfim, sabemos que é um filme que teve um orçamento baixíssimo, para não dizer um orçamento zero. Os atores contribuíram também para este filme com o seu trabalho a custo zero, a equipa técnica a custo zero. Como é que se consegue realizar um filme com esta qualidade a custo zero? Tem a ver com as pessoas, tem a ver com a equipa que o Filipe, o realizador, reuniu, tem a ver com a importância e com a urgência de se falar de determinados temas, tem a ver com a necessidade que nós, atores e técnicos, também têm de trabalhar, tem a ver com isso. Em alguma vez? Ou com as boas energias, também, teve? Sim, sim, sim. Mas é aquela questão, quer dizer, quando um projeto, quando tu te envolves num projeto e sabes que não vai existir tal remuneração, o que é que se pode ter para oferecer? Um bom trabalho. É fazer um bom trabalho e que, de alguma forma, as coisas façam sentido. E neste projeto, tudo isso aconteceu. e pronto, há pouco também falava sobre a questão do texto, do argumento, e penso que isso é que foi um dos grandes motivos para que as pessoas estivessem, de alguma forma, disponibilizado, portanto, do seu tempo, da sua arte, da sua profissão, para, de facto, se envolverem neste projeto e teve também com toda a certeza, com a confiança que temos com o Filipe. Exato. Alguma vez imaginaram que ia ter a repercussão que está a ter neste momento? Ou pensaram que, ok, é um bom argumento, é uma boa história, o tema é interessante, mas que não sairá destas portas, não sairá deste país, não sairá de uma comunidade. Alguma vez pensaram que iria chegar a tantos festivais e que iria receber tantos prémios? Eu acho que tínhamos fé que isso... Sim. Que isso... Acontecesse. Obrigada. Acontecesse e acho que nunca perdemos a fé mesmo. E como... Eu acho que como fizemos isso com o mesmo coração, com toda a vontade do mundo, com... com... Prontos, com... com muitas coisas, não sei como se diz em português, então eu foi... Eu acho que foi isso também que fez com que o filme foi assim solucionado em vários festivais e que... Eu espero que vai continuar e espero que isso não... me leve ainda mais longe para todos nós. E como é que é quando são chamados para um festival? Como é que recebem a notícia? Alegria. Mesmo. Com muita alegria, com... Também com... Orgulho, também. Mesmo. Muito. E o Júlio, como é que recebe a notícia de cada vez que têm que ir para um festival ou que são nomeados num festival? É... Como a Aldília estava a dizer, é com grande alegria, não é? E com aquele sentimento de... reconhecimento. Reconhecimento. Ou seja, o trabalho está a ser reconhecido. Quando... Quando... Muitas vezes, não, não, isso não acontece no país onde tu estás. existe sempre aquela coisa de, se calhar, tens de ir lá fora para ter o reconhecimento para depois cá adentro também tens o reconhecimento. Exato. Não deixa de ser um esforço, não é? Quando... Quando isso pode acontecer logo, não é? Quer dizer, se tens um bom trabalho, não é? Porque não ser reconhecido. Mas não, existe sempre esta coisa, não é? Tens de dar a volta primeiro ao mundo, não é? Depois voltas ao ponto de partida. nasci, mas é sempre muito bom e recebemos sempre as notícias com bastante alegria e pronto, e lá está. Nós estaríamos em todos os festivais, não é? Portanto... E o Julio foi e teve uma premiação especial num destes festivais. É verdade. Conte-nos qual foi o prémio que recebeu. Foi um prémio que foi muito importante. porque, de alguma forma, foi o primeiro prémio que eu recebi. Porque o filme já tinha sido premiado. E pronto, foi o prémio especial do júri pelo meu trabalho no filme. E pronto, foi... Isso é muito bom. Sim, foi, foi, claro, foi muito importante porque, de alguma forma, não estava, portanto, a concorrer, não é? Com... na categoria de ator. portanto, ou seja, foi um prémio que englobava tudo e eles resolveram premiar este filme dando-lhe o prémio. Portanto, é... Foi uma bela, bela surpresa. Portanto, é um prémio que foi criado especificamente para o júri. Exato. Sim, mas pelo trabalho no filme, convém não... Sim. Sim, mas com certeza a sua participação no filme. E voltando-se um pouco também à realização deste filme, em relação às cenas mais pesadas, cenas mais explícitas, estamos a falar do tema que é pesado, mas ainda não dissemos que fala da pedofilia principalmente e do incesto. Portanto, são dois temas extremamente pesados e até tabus em muitas sociedades ou na maior parte da sociedade, das sociedades, continua a ser um tema tabu. Estas cenas mais explícitas, como é que, à medida que iam fazendo, como é que imaginavam que ia ser recebida pelas pessoas lá em casa? Tinham algum cuidado especial quando faziam as cenas para que não chocasse tanto as pessoas lá em casa? Como é que foi este processo? Sim, sim, claro, existe sempre um cuidado quando são cenas que de alguma forma podem impressionar um pouco mais as pessoas, e mesmo no próprio trabalho, na própria relação entre os atores, existe sempre esse cuidado, essa sensibilidade e essa atenção. Tal como estava a dizer, de facto, é pesado, é bastante pesado, mas, mas de alguma forma, novamente falando na questão da verdade, essa verdade acabou por passar e de ser tão forte devido precisamente a isso, a esse trabalho dos atores e do Filipe, como é lógico, e do Ângelo Torres, na direcção de atores. Mas existe sempre, pelo menos, existe essa tentativa, não é, de se preparar a cena, não é? É lógico, portanto, recordo-me que mesmo tínhamos cenas lindas, é verdade, tínhamos cenas lindíssimas, não é? Mas convém ter esse cuidado, porque, não é? Quer dizer, são duas pessoas, somos dois profissionais, mas sim, há que ter essa atenção e preparar a cena e tentar que aconteça a tal magia e essa magia é fruto de trabalho. Desculpa, desmistificar a magia, mas a magia é trabalho. Exatamente. E pronto, criava-se então um ambiente propício e que transmitisse também algum conforto e segurança. E como é que é para um ator estar do lado de lá? Portanto, um ator, geralmente ou não, faz papéis menos pesados do que esses ou papéis com personagens que até certo ponto se pode identificar. Quando o ator não se identifica com o personagem, enquanto tem que fazer esse tipo de personagem que tem uma conotação tão negativa, como é que um ator consegue transmitir essa verdade? Sim. Eu, por mim, como eu disse, falei muito com o realizador, com os atores, estive também a fazer as minhas pesquisas também, porque como nunca eu nunca vivi aquilo, então não se sabia mais ou menos, mas tentei puxar um bocadinho de mim, do meu, da minha, como é que se diz? Viver. Das memórias? Das memórias. Tentei também, pesquisei, falei com muitas pessoas, estive a observar também muito às pessoas e daí consegui colocar peças por peças e para conseguir fazer ser a rosa. Sentir o que ela sentia. Exatamente. E para a Júlia, como é que foi? É colocarmos na situação. E é fácil de se fazer? Como é que se faz essa inversão de papéis? Sim, sim. De alguma forma existem algumas circunstâncias, penso que não são bem circunstâncias, dizia uma outra palavra, mas é colocarmos naquela situação, com aquele passado, com aquela história, como é que nós poderíamos ou iríamos reagir e sentir. Porque temos, inevitavelmente, nós não estamos a criar bonecos. Ou pelo menos não pode ser esse o caminho. Portanto, para dar essa densidade. Então, damos sempre muito de nós, da nossa experiência. Mas, no meu caso, penso que que é mesmo o caminho, não é? Portanto, para o trabalho do ator é colocarmos naquela situação. Exato. E a partir daí a coisa vai se dando com alguma naturalidade e pronto, é por aí. Talvez vamos também descobrir outros sentimentos ou outras coisas que fazem com que... com certeza, não é? Porque, de alguma forma, acabamos todos por ter a mesma base. Quer dizer, todos nós sentimos. Todos nós temos sentimentos, amor, raiva, sentimos dor, o quente, o frio. Exatamente. depois a questão é ampliar, não é? Portanto, é aumentar ou diminuir a questão do... Ir buscar. Precisamente. A questão, por exemplo, da raiva, não é? Todos nós somos propensos a ter atos que nos chocam, mas, de alguma forma, se nós conseguimos perceber o que é que poderá despoltar determinada ação, depois é dozear a coisa. Aumentar, diminuir, subir um pouquinho ali, deixar ali. Dos atores, dos bons atores. E estão de parabéns porque, de facto, são bons atores que conseguiram fazê-lo bastante bem. Obrigado. E depois do filme, que projetos têm que ainda têm? O que é que ainda querem fazer? O que é que falta ser feito? Eu, de alguma forma, tenho continuado a fazer teatro, não é? Portanto, tenho uma companhia de teatro que tem um nome curioso que se chama Vigilâmbulo Caolho. Vigilâmbulo Caolho. Precisamente. O que quer dizer? Apanhei a primeira. É verdade. O que quer dizer? Vigilâmbulo Caolho. É uma pequena brincadeira, portanto, tem a ver com a questão de trabalharmos tais de sucesso entre o erudito e o popular, textos mais, sei lá, mais complexos ou menos complexos. Depende sempre, muitas vezes, da roupagem que têm, porque, no fundo, por norma, querem todos dizer a mesma coisa. Uns são mais elaborados, outros são, aparentemente, mais acessíveis ou mais simples, mas, no fundo, a função também é tornar aqueles que, aparentemente, não são tão acessíveis para que sejam mais acessíveis. Portanto, no fundo, também é a função do teatro. E, de resto, continuamos, portanto, à espera que o filme seja, de alguma forma, distribuído, que esteja aí nas salas de cinema para que mais pessoas possam ver o nosso trabalho, portanto, toda a equipa, todo o esforço. portanto, no caso da produção, penso que está a ser, de facto, esse o grande esforço e a grande luta que é fazer com que seja possível o filme estar nas salas de cinema. E é tal questão como é que um filme tão premiado como este, tão reconhecido dentro e fora, continua ainda a ter dificuldades a nível de distribuição. Temos de dar a volta ao mundo. Exatamente. Ainda faltam chegarem a alguns países para quando regressarem, de facto, terem o reconhecimento que merecem. É complicado. Iadi, como é que é o seu trajeto? O que é que ainda quer fazer nesta área do cinema? Eu quero continuar a aprender, quero continuar a trabalhar com alguns dos atores ou com todos os atores e também agora estou a tentar ver se o meu objetivo agora é entrar no mercado francês. Também como falo francês. Eu acho que por enquanto é uma coisa que está na minha mente. Quero conseguir fazer, espero que vou conseguir fazer com a ajuda de amigos agora. E espero também continuar a trabalhar nesse ramo, continuar a fazer workshops, teatro, quero é mesmo evoluir e continuar a fazer o que eu gosto, amo fazer. E esta é uma área que está em expansão, a área do cinema? Ou sentem que também com a crise é uma área em que está a ser cada vez mais difícil de se trabalhar? não têm sentido os efeitos da crise nesta área? Com certeza que sim. Claro, claro que sim. Esta sempre foi uma área em que esteve em crise. Nestas alturas, lá está, quer dizer, a primeira área, entre aspas, a ser penalizada é a cultura, depois possivelmente será saúde, a educação e curiosamente são os pilares. Exatamente. Curiosamente são os pilares de uma sociedade. a questão é que de alguma forma para os criadores, as pessoas que fazem o teatro, o cinema, a televisão e outras artes, estamos aqui num universo enorme, quer dizer, temos a arquitetura, a pintura, a escultura, a música, tantas, faz com que de alguma forma as pessoas sejam ou tentem ser mais criativas portanto nunca penalizando o valor ou o rigor mas têm de ser mais criativas porque lá está, se calhar se não tiverem dinheiro para comprar uma tinta da cor X ou Y se calhar têm de ser as próprias pessoas a fazer a tinta, não sei muito bem como porque não sei fazer tinta mas entendo aquilo que eu estou a dizer mas é curioso também essa questão da crise e disso de alguma forma logicamente diretamente penalizar a questão da cultura mas lá está portanto as pessoas quando estão numa área ou numa função de facto com com uma grande força e energia para continuar a fazer o seu trabalho arranjam formas é aquela questão da necessidade que aguça o engenho portanto quanto maior a necessidade mais criatividade temos que ter e já estamos a chegar ao final do nosso programa portanto vou pedir que mandem uma mensagem lá para casa para quem nos está a ver neste momento comece com a Adi eu queria agradecer a toda a gente a toda a equipa foi fabuleux queria agradecer a minha família também e todas as pessoas também que contribuíram para que eu conseguisse ir ao festival a Zanzibar e pronto quero agradecer a toda a gente a toda a equipa a toda a gente mesmo e estou muito feliz que eles gostaram muito do filme e pronto muito obrigada umas palavras Julio sim pronto quero isto é sempre estranho esta coisa do que quero agradecer porque pronto mas de alguma forma de deixar sempre uma uma palavra especial não é portanto para todas as pessoas que de alguma forma sempre acreditaram e me ajudaram não é portanto nesta carreira neste processo todo lembrar especialmente o meu pai que de alguma forma não é me foi indicando não é portanto o caminho a percorrer portanto para a minha vida para o futuro e todo todo o ensinamento que recebi dele de minha mãe da lógica dos meus amigos no fundo das pessoas que fazem parte da minha vida como é lógico um agradecimento especial ao Filipe Henriques ao Ângelo Torres ao Daniel Martinho grande abraço Daniel Silmara Moraes mesmo Silmara Moraes Ricardo Abril Suzane Danedes tanto para a grande equipa a Carla Salvador o Raul o Miguel Alfredo grande equipa que formou todos os técnicos todos com a hora de memória não consigo ter presente o nome de todos mas o trabalho está lá e as caras estão lá os trabalhos estão lá conseguimos fazer isso então precisa e nós agradecemos a vós e a toda a equipa que tornou esse trabalho possível porque de facto é um motivo de orgulho para nós enquanto africanos e não só para o mundo em geral foi um trabalho que fizeram para o mundo uma chamada de atenção que fizeram um tema tão sensível ou vários temas tão sensíveis que conseguiram transmitir e fazer com que se falassem porque muitas das vezes é apenas isso que é necessário fazer com que se fale para que as coisas mudem muito obrigada Obrigada a si também a SBTB Ora é essa nós é que agradecemos muito sucesso nas vossas carreiras e até uma próxima oportunidade Obrigado mais uma semana mais algumas dicas para colocar na sua agenda Nunca é demais explorar Angola já conheço este espaço? Não então não perca tempo Ser jovem é querer aventuras arrisco-se e tenho uma aventura única neste verão Mais música mais sons vindos de África diretamente para si a não perder A nossa emissão fica por aqui mas nunca é demais relembrar que pode e deve rever todas as nossas emissões no nosso Youtube e também no Facebook Por hoje é tudo Já sabe o meu nome é Biguil Tini Cosme e esta é a STP TV a sua nova televisão E a sua nova televisão Beto! 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 Oi! Beto! Vem, 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 vem Puxa! Você não me deixa dormir Dormir essa hora? Só brincar comigo? Os pôs de missão já o computador doemos eu não posso descansar Mas não quer falar não É o que? Está aqui banana para você poder descascar fogo e fogo Está aqui bala de roupa para lavar Está bem lavado veio a prata Aqui é a casinha? Hoje é a casinha? Prato, toda coisa está aqui palha lavar Eu estou lá de mim Eu estou lá de mim a minha mãe passeia e vem já Está pequena? Como é pequena? Como é que não botando uma teté mozinha? Tu já nas a vida? Oh, ainda é branco Oh, caca Lava essa pedacilha porque se não diz que não pode uma currada dela Por quê? Não posso tomar uma currada também? Oh, tudo bem? A água acabou o quê? Cuidado com essa coisa Oh, caca Ipa, essa casinha tem que lavar para secar Ah, 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 ah Tempo de corda Essa pancina Essa casinha não se capa essa pequena e tudo lixado com curada Tempo de corda ó, caca E aí Pá falta banana Caca Pule Ok Acho que nós vamos não comprar comida Não comprar casinha seca Trato limpo Nem pescone Como ele está a fazer, o que tem que fazer, se ele não fazer, ele vai dar uma pulada dela. É, agora estou caliente e descansado. O que é isso, rapaz? Che! Você está a dormir? Você fez toda a coisa já? Já, já. Você está a prender que você põe fogo? Só que a banana exclama. O que é a banana exclama? Você está brincando comigo? Exclama. Che! Rapaz! Você sabe qual é a banana que você consegue fazer, rapaz? Você sabe qual é a banana que você consegue fazer, rapaz? Exclama, Che! Você sabe qual é a banana que você consegue fazer, rapaz? É, isso é o que é isso, isso é o que é? Vem, vem, vem. Você vai mostrar uma caçinha que você lavou bem. Você está lavado bem, hein? Está lavado bem. O que é? Está lavado bem? Rapaz, vem, 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 vem. Está lavado bem, vem. Isso é o que? Essa caçinha aqui, você acha mesmo essa caçinha está lavada? Che! Caiu com o cobre, rapaz. O que? Caiu, isso é o que? Isso não é sabão? É. Você acha mesmo essa caçinha aqui está lavada? Vira, 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 vira. Você acha mesmo essa caçinha está lavada? Você acha mesmo essa caçinha está lavada? É. Você não tem vergonha? Essa caçinha está lavada? É. É uma palerma. Isso é de casa deixando. Você fica aqui. Fazer porcaria só, rapaz. É. Eu sou você palerma assim, rapaz. Mufi no nome. Rapaz, 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 rapaz. Você é tchonzo, rapaz. Como é fazer porcaria assim, é? Você fica mufi no, você não aprende coisa. Não aprende coisa. Não aprende coisa. Deixa com minha filha. Eu sou com tua filha. Eu não fiz todo trabalho nos dengue que está dando uma purada todos os dias? Sem vergonha. Eu já saí em tua frente para não matar você. Ah. A pessoa fica vizinho, fica vizinho. Fica vizinho, fica vizinho. Fica vizinho. Fica vizinho. Fica vizinho. Fica vizinho. Toda vida tem uma coisa que não está passando dentro da casa. Nessa ano já que estou nessa coisa. Eu vou queijo com a perna. Fica vizinho, rapaz. É seu pai. Fica vizinho ali. Você pega vizinho ali, rapaz? Fica vizinho ali em casa ali. Jou z literacy. Que? Peraí これnya. Da meteu por uma mulher. E eu tenho uma porrada de uma mulher? Sim. Eu não sei se vai haver mulher mais para dar uma porrada dela. Você acha mesmo que eu tenho uma porrada de uma mulher? Ou quer que você saque a vista assim? Você vai fazer ventosa, rapaz. Você vai fazer ventosa ou não se na vista, rapaz? Me deixa no espelho. Que eu sei mal muito. E você me quer saber que é gelo? Você quer ser mulher? Claro. Vê que é ideia. É de bobo isso que você tem, rapaz. É vergonha. Qual é vergonha? O que você vai falar? Minha mulher tem uma porrada. Você vai ser uma porrada? Algum país tem ouviu essa coisa? Eu também vi que eu tenho uma porrada mandela daqui a dia. Você vai ser desculpa. O que você quer ser? O que você quer ser? Você vai pegar soco da minha, rapaz. Não, não. Ele não gosta de bater mulher, não. Eu sou bobo, rapaz. Foi tudo que é gelo. Não, não, não. Eu sou bobo, rapaz. Eu gostei. É bobo, mesmo. Tem confiança que você tem que contar dos meus segredos que você está chamando? Confiasse em você que você tem que ter uma mulher e ter uma porrada de uma porrada? Certo? É para você. Você para onde? Você tem que ter uma mulher. Você está aí? Eu sou. Você está aí? O que você está falando? Um, você está com uma televisão? se fazer uma das coisas, não vai dizer, vem homem que me leva para acertar os homens como você, não, não tem queahah eles não fazem nada a questão não égata você está questionando? Você está questionando? você está andando a boca? você está questionando? você está questionando a boca? para que você está e não deixa eu uma questão mulher rapaz você está questionando não é bom rapaz você está e mor que é? você está questionando a boca do meu filho? Guide para mim Não é ela, eu sou uma mulher com ela, não é de boca com ela. Ela é um xie, ela é um xie. Você vai fazer vergonha. Eu vou passar a vergonha por tua causa. Então eu fico com uma mulher também, uma mulher que queria. Você abre vista, você abre vista. Abre vista, rapaz. Mas para, você está aí não, rapaz. Não, não, não. Não é vergonha, rapaz. Rapaz, eu vou me vergonha, rapaz. Rapaz, para aqui. Eu não sei se você está que chamou mulher, rapaz. Eu vou passar a humvação, rapaz. Você está aí não, rapaz. Você está aí não. É que você está brincando, rapaz. Deixa eu passar de mim. Você está aí não, rapaz. E que eu estou tendo uma mulher, e você? Vamos ficar cacado. Deixa eu passar de mim. Mas você está brincando não, rapaz. Não, não, não. É vergonha. Eu que estou com uma burrada, não é você? Como você vai falar a eles? Que é uma mulher dessa burrada? Não é uma mulher dessa burrada. Você que vai fazer? Você já viu mulher alguma coisa? Não, não, não. Bem vergonha que a gente está passando. Bem vergonha, hein? Olá. Fala, você não entrou para você falar. Fala agora. Sim, o que é que passa? Bem vergonha que a gente está passando. Cala a mão agora, rapaz. Pode sentar, pode sentar. Sentar no lado do rago está a doer o momento. Mordei o meu rago também. Tem que sentar. É vergonha muito. Cala a boca. Fala alguma coisa? Sim. Mas o que aconteceu? É assim, eu estou a viver com a minha mulher já há 10 anos. Ela é matada muito. Você me manda a minha cara como está? Essa marcha aqui no olho é que é fissura. Essa marcha. É para que ela deu-me um soco, fregou com a casinha dela na cara. Dei-me um bocadela. É mentira, chefe. É mentira. Ela não deu-me um chapada nada. É mentira. Eles são casais lindos. É essa brincadeira de homem com mulher em casa, tá vendo? O mamão falhou batendo aqui em casa, só quebrou. Sai, não dá para comer um chapada. Fazer vergonha, cara. Fala coisa de praxa, rapaz. Eu vim a falar. Eu vim a falar. Eu vim com ela há 10 anos e ela é matada mesmo. 10 anos? Já que lhe vem junto? Ah, alguém sai de casa. Eu não chego em casa do barulho. Dorme no chão. 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 Sinceramente, o senhor fez uma coisa que é muito importante. Porque o senhor não é o único homem que sofre essas coisas. Porque há muitos homens aqui a sofrer essa coisa, mas não vêm aqui. Sofrem de violência em casa, mas não vêm porque eles têm vergonha. Acha que violência doméstica, homem a queixar, é vergonha. Ele vem queixar porque o cão está doendo. Muito bem. O senhor foi um arroia a vir para aqui a queixar. Porque violência doméstica não é só quando o homem bate na mulher. Também é quando a mulher também bate no homem. E, aliás, não é só bater. Conversa, forma de falar com a pessoa também, agressão física, psicológica, tudo isso é violência doméstica. E o senhor fez muito bem. Vem cá falar comigo. Herói, esse ele deblou com um soco. É que é herói. Ó senhor, ó senhor. É um bom soco. Olha o herói que ele é. Olha o herói. Não se deve pagar a violência com a violência. Deixa de me contar a minha situação. Você é você. Muito bem. O senhor fez muito bem. Sinceramente, o senhor fez muito bem. Mas, cadê a sua mulher? Ele deixou ela em casa. Ele morreu. Ele tinha que vir assim mesmo, todos desanimados. Os animais não gostam de se casar. Eu quero, pastor, trazer o senhor. Então, sabe o que o senhor vai fazer? O senhor vai para casa, amanhã pela manhã, o senhor tem sua mulher por aqui para falar comigo. Eu? Você quer conversar com os dois? Não, eu não. Manda ela para ver ela. Eu, eu não. Você não está a prender ela. Você não pode ser sua mulher por quê? Ela tem burrada demais. Sim, eu não. Então, pronto. Eu vou passar ao senhor um papel. O senhor vai entregar a sua mulher. Ah, eu? Eu não, é? Eu não tenho a entregar não. Não, o senhor vai entregar sim. Passa ali, passa ali. Não, eu vou passar ao senhor. O senhor não pode ter medo de entregar a sua mulher aqui. Eu não tenho a entregar não. Fala o nome da sua mulher. Não, ela tem burrada. Qual é o nome da sua mulher? É um coisa... Chucumbinha. Chucumbinha, né? Passaram um papel, o senhor não entrega. Ela diz que ela quer vir ter o comigo aqui amanhã. Onde a polícia é para entregar? Não, o senhor vai entregar para mim. Eu? Não, eu não vou entregar. Não, o senhor entrega. É, o senhor assume. O senhor vem, o senhor está com ele. O chefe assume. Ela dá um cara, ela mata a mulher. Não tem problema nenhum. Amanhã pela manhã, oito horas assim, vem cá até o coelho. É bom, obrigado. Pobo, pá. É bom, cara. Chefe, muito obrigado. Tchau. Você faz muita vergonha, rapaz. O meu amigo. Che, rapaz, você está virando, vem cá vem cá. Estabele! 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 Taquem o papel! Estabele! Papel? O que? Você precisa chamar o centro de violência de mastiga! Não tem chance! Tome! 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 Estabele! Estabele! Tu me paramagem! Tu me sinto! Tu me matem você! Tu me matem! Tu me matem! Tu meٹ no você! Estabele! 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 Quebra! Tome! Pega o bobo! Vem cá! Vem cá! Pira a mão! Pega a mão! Pega a mão! Não é me desainha! Pega a mão! Fala de suando! Tira a senhora manchinha! Pega o bobo! Pega a mão! Pega o bobo! Cora do bolo! Minha senhora, mas o que ele vai fazer isso? A senhora vai fazer isso? O senhor sabe onde o senhor está? O senhor também calma, calma! Se eu posso sair daqui, não precisa tomar as coisas. Eu não vou sair não! Ela não vai fazer melhor, aqui está o tema do senhor, o senhor pode sair. Não há nenhum problema, vai a palavra da sua esposa. Você está segurando bem? Não está me lembrando! Não sei bobo! Para, não vai falar aqui. O que leva a senhora a bater no seu marido? Se eu for mandei o seu melhor grama, eu poderia falar? A senhora, a senhora não vai fazer mais nada? Não vou fazer mais nada! Não, não preocupa, não preocupa! Pode soltar, não tem problema, tem segurança, ela não vai fazer nada. Pode soltar a senhora. O que leva a senhora a bater no seu marido? Não tem culpa dele ser panina, não! Ele é muito panina, muito timboto! É! É que eu sei que eu sei! É para você abrir o olho! Fala a senhora! Não, 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 não precisa eu também te ajudar. A senhora, a senhora, seu marido é panina, a senhora deve conversar com ele, não é bater! Eu que vou conversar com ele, é que tem culpa! Não, mas ele ser assim, eu que vou conversar com ele! Ele não tem o olho para ver como é contra os homens chão! Ele é para abrir o olho, ele não tem o olho para ver como é contra os homens chão! Olha a senhora, a senhora sabe muito bem que conversando é que se entende. A senhora não deve de maneira alguma agir assim, violentamente, quando eu trago seu marido com o Manchin. A senhora acha que é assim e a senhora vai conseguir resolver o problema? A senhora, a senhora, a senhora promete para mim agora que a senhora não vai voltar a fazer isso! Não, eu só tenho que falar para mim agora que a senhora não vai voltar a fazer isso! Tá bem, eu prometo que eu nunca mais volto a bater nele! Eu vou querer conversar com ela, ela não aceita! Então pronto, a senhora pode dar ao seu marido um abraço! Não faz sentido dois de uma casagem, haveria de há dez anos, está em confusão! Vai lá, dá a senhora com um abraço e acaba a palavra! Se não aceitou, eu preciso não vai bater mais! Vai lá, um abraço, sinceramente! Muito bem! É conversar com que se entende! É conversar com que se entende! Por que que catear o homem? Porque ele não faz pressa como eu também mando ele! A senhora vai para casa, a senhora senta com seu marido, vocês conversam, chegam ao consenso! Se ele tiver algum problema tem que conversar! E aliás, outra coisa muito importante! Vocês tem que fazer divisão de tarefa! Eu não tenho que fazer tudo! A senhora não tem que fazer tudo! Eu faço a sua parte, a senhora tem que fazer a sua parte para não ter confusão! E não esqueça! Conversar não é que se entende! Violência não nos leva lá no meio! A senhora tem que conversar! Nós temos que conversar! Não é com porrada que resolve as coisas não! Portanto, a partir de agora, eu não quero voltar a ver vocês em confusão! Nem vir para aqui de novo! Vocês podem ir embora para casa! E não esqueça! Conversar não é que se entende! Tá bom! Pode aí! Obrigado! Sim! Muito obrigado, chefe! Sim! Não tem problema! Você é louco! Isso é que complica coisas! Não! Não! Só tem que ter que tomar! Mas a partir da boa, vai ser bom homem, mulher! Não! E aí A Gachten! Nossa!